Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer com vocês esse tapete redondo, ele é de aumento, você vai aumentando, começa com 1, você vai aumentando até 18 pontos, depois você vai diminuindo e aumentando aqui no meio, ficando assim. Quando você chegar aqui, já estou finalizando ele, no 2, você fica com 2 aqui no final. Se você quiser aumentar o tapete, você vai fazendo, vai continuando o tapete. 2 pontos ou 3, conforme a extensão do seu ponto, esses pontinhos aqui de separação. 2 pontinhos de separação, 2 pontos, um em cima do outro, 2 pontinhos de separação, um, vai pondo aqui, um dentro do outro. Pode continuar, se você quiser, mas o meu já está no final aqui, já vou fazer o bico, ok? Mas vou lhe ensinar desde o início. Eu comprei 1 kg de linha, 1 kg de barbante número 6. Ele não vai todo. Eu não tenho balanço aqui para me pesar ele, mas vai sobrar muita linha ainda para me fazer outros tapetinhos, ok? Ele vai ficar, mais ou menos, medindo 70 cm, depende da extensão do seu ponto, 70, 80 cm. Se inscreva no meu canal, deixe um like para a gente melhorar o canal e trazer mais conteúdos, ok? Vamos dar o início. Vou iniciar aqui com o anel mágico. Vou fazer o anel mágico, deixando um espaço de linha para depois fazer o arremate. Eu faço um E, passo a linha do novelo por dentro aqui, e pego uma agulha. Se você não souber fazer o anel mágico, você pode estar fazendo 6 correntinhas e fechar, e colocar 12 pontos altos, cada um ponto, com intervalo de um ponto, tá? Igual eu vou fazer aqui. Vou fazer uma, duas, três, e mais um pontinho de separação. Não deixo o anel mágico muito aberto, porque senão fica ruim de fazer. Aí faço um ponto alto, uma correntinha de separação, um ponto alto. A minha agulha, eu estou fazendo com a 3,5, tá? Você pode fazer com a 4 também. Uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha de separação, um ponto alto, uma correntinha de separação, um ponto alto. Vai fazer assim, 12. 12. Fiz os meus 12, que vocês fazem de vocês aí, né? Aí eu faço uma correntinha de separação, vou no terceiro. Uma, duas, três, no terceiro, fecho. Fecho o anel mágico. Agora eu vou caminhar, nesse pontinho de separação que eu fiz, vou caminhar um ponto baixíssimo, pra iniciar. Faço 3 correntinhas. Agora eu vou fazer os aumentos. Um ponto alto, vou aumentar um de cada vez. Somente nos intervalos das correntinhas, não é em cima do ponto. É nos intervalos das correntinhas. Um ponto alto, mais um de aumento. Uma correntinha. Um ponto alto, mais um de aumento. Vou fazer até no final e já volto. Faço de vocês aí. Ficando assim. Ok? Estava com um, agora está com dois. Estamos com dois. Faz uma correntinha. Um, mais um de aumento. Fechando a carreira. Uma correntinha. Fecho no terceiro. Ficando assim. Agora vamos pra terceira carreira. Vou iniciar com três pontos altos, vou fazer um ponto alto. Agora vem o aumento aqui também. Agora é, são três pontos altos. Vou aumentar cada vez um. Eu pego, ponho no mesmo ponto. Só que eu pego essa, essa argolinha aqui. Três. Um ponto de separação. Um, dois, no mesmo ponto. Três. Vou fazer até o final. Vocês fazem vocês aí. Ficando assim. Minha um, dois. Agora estou com três. Já estou na terceira carreira. Primeira. Segunda, terceira. Estou finalizando a terceira carreira. Mais um ponto na mesma. Mais um ponto alto. Uma correntinha de separação. Vou no terceiro. E fecho a carreira. Ok? Agora vai mudar um pouquinho. Mas nós vamos aumentar. Aumentar. Sempre um ponto. Vou fazer uma, duas, três. Que é o ponto alto. Agora sempre no penúltimo. Que eu vou aumentar. Aqui é o penúltimo. Penúltimo ponto. No último vai ser um ponto alto. Todas as carreiras vai ser assim. Um ponto de separação. Um ponto alto. Como aqui é o penúltimo. Vou fazer dois. No mesmo lugar. Dois pontos altos. E no último. Um ponto alto. Ficando assim. Ok? Agora o aumento sempre é no penúltimo. Eu vou fazer o meu até eu chegar com 18 pontos altos. Sempre fazendo assim. O aumento vai ficar sempre no penúltimo. E o último vou fazer um ponto alto. Pra preencher. E sempre com um pontinho de separação. Essa minha linha é número 6. Mas se você quiser fazer com a 8. Eu prefiro fazer. Trabalhar sempre com a 6. Eu vou fazer até 18 pontos aqui no meio. Pra adiantar o vídeo. E já volto com vocês. Ok? Olha aqui. Já adiantei. Fiz os 18 pontos. 18 pontos. Que fica aqui. Aumento. Agora eu diminui. Já adiantei o vídeo. Já comecei a diminuir. Vou fazer aqui. Vou dar continuidade aqui. Pra vocês verem como eu diminuí. Eu faço assim. Eu faço 2 correntinhas. E pulo o último. No caso é o primeiro, né? Deixa eu fazer aqui. Eu pulo o primeiro. E vou pro segundo. Ficando assim. 1. 2. Eu tinha 18. Agora eu vou ficar com 16. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Vou puxar a linha aqui. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tá vendo? 15. 16. 16. Vocês fizeram até a 18, né? Até a 18 aqui. 18 pontos. Agora eu diminuo um ponto no começo, diminuo um ponto no começo e diminuo um ponto no final. Tava com 18, agora fiquei com 16. Aí eu faço duas correntinhas. Se você quiser fazer com uma, o meu dá certo com duas. Pulo o último, no intervalinho, tá vendo? Esse intervalo aqui, esse intervalo aqui. Nesse intervalinho eu vou fazer dois pontos. Dois pontos. Duas correntinhas. Aqui eu estou com 18 pontos. Aí eu pulo o primeiro, vou no segundo e faço um ponto alto. Vou fazer aqui 16. Vou fazer 16. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. É muito ruim de a gente gravar e ir fazendo, né? Oito, nove, dez, onze, doze, Treze, treze, quatorze, quinze, 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 dezesseis. Não esquece que eu diminuo. Eu pulo, eu pulo um ponto no início, tá vendo? Esse ponto no início e pulo no final. Eu tinha 18, eu aumentei até 18, tinha 18, agora com 16. Aí eu dou dois pontos, finalizei a carreira. A minha primeira diminuição. Diminuo aqui. Tá vendo? Eu diminuo aqui e aumento aqui no meio. Tá vendo? Dá certo. Duas correntes pra fechar a carreirinha. Uma, duas. Lá na terceira eu fecho. Agora eu vou iniciar a outra diminuição. Vou diminuir até ficar com dois, ok? E aqui no meio eu vou encher. Igual está aqui. Ok? Vou fazer mais esse pedacinho. Tô adiantando o vídeo pra não ficar muito longo. Eu fiz dezesseis, agora eu vou ficar com quatro. Se eu pulei, né? Um ponto baixíssimo, até chegar no segundo. No segundo ponto alto. Aí eu faço três correntinhas pra fazer um ponto alto. dois. Você pode fazer seus pontos bem ajustado, que eu tô fazendo aqui um pouco alongado, porque eu tô gravando. Fica um pouquinho ruim de fazer, assim. Não tá apertado, né? três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14. Eu estava com 18, depois eu fiquei com 16, agora estou com 14. Diminui um aqui na entrada e o outro no final. Sempre assim. Duas correntinhas. Agora eu vou preencher essas vaguinhas aqui, tá? Esses dois pontinhos. Vou preencher com dois pontos altos. Dois, duas correntinhas. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Vou deixar um, vou no segundo. Aí eu vou fazer... Vou adiantar o vídeo aqui, agora vocês já sabem, né? Fazer mais esse aqui. 14, né? Até chegar no 14. 14, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 11, 12, 12, 13, 14. Sempre tem que sobrar um no final. Ponta direitinho. Aí faço dois pontinhos. Aí vou preenchendo aqui. Dois pontos nessa varquinha. Essa linha aqui eu emendei ela. Dois pontos. E dois pontos nessa varquinha. Ok? Agora eu vou fazendo, eu preciso fazer de vocês aí. Eu vou fazendo minha carreira todinha. E vou voltar aqui novamente. Eu só vou aumentando. Aumento aqui, nesses quadradinhos e diminuo aqui. Olha, eu já adiantei o vídeo aqui. Já feito 14, né? Agora eu fiz 12. Na diminuição. Dois. Duas correntinhas. Ó, estava com dois aqui dentro. Agora eu vou ficar com uma, duas, três, né? Vamos fazer aqui junto. Só esse aqui, que é o restante. É tudo repetição. Vai só aumentando esses quadradinhos de dois. Duas correntinhas. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Aí eu vou diminuindo aqui. Essa parte aqui, eu vou diminuindo. Até ficar com dois no final. Pulo um. Faço duas correntinhas e pulo um. Um ponto alto. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Sempre deixando o último, tá? Não esqueça. Duas correntinhas. Agora eu vou preencher esse outro. Uma. Duas. Duas correntinhas. Agora eu vou fazendo os meus. Até eu ficar. Aqui no meio. Aqui no meio com dois. Eu vou diminuindo de dois em dois. Até eu ficar com dois. Até ficar igual esse aqui. Aqui no final. Até ficar com esse dois aqui no final. Tudo repetições, tá? Vou voltar o vídeo que vocês vão acertar, ok? Olha, adiantei o meu, né? Preenchi tudo. Já ficou com dois aqui. Duas correntinhas. Deixa eu finalizar aqui com vocês, ó. Fica com quatro, né? Eu pulo um. Pulo um ponto alto primeiro. Aí faço dois pontos altos. Aí faço dois pontos altos. Duas correntinhas. Pulo o último. E assim eu encerro o trabalho. Depois vem o bico de acabamento. Que eu vou ensinar em outro vídeo. O vídeo não ficar muito longo. Ou você pode fazer um biquinho simples de acabamento. Tá? Vai preenchendo. Agora, até eu chegar ali no final, vou fechar a carreira com vocês. Só é repetições, tá? Dois. Dois. Duas correntinhas. Agora, vou fechar a última carreira. Deu certinho, né? Última carreira. Dois pontos altos. Dois intervalos. Duas correntinhas. Pra finalizar a carreira. Se você quiser aumentar o seu tapete, você vai fazendo um... Fazendo um círculo. Vai fazendo um círculo. Todos assim, ó. Duas correntinhas de intervalo. Dois pontinhos dentro do intervalo. E vai fazendo até a quantia que você quiser. Tá bom? E o tapete ficou assim. Agora, eu vou fazer o bico de acabamento. Mas eu não vou fazer com vocês, porque o vídeo fica muito longo. Eu faço ele bem simples. Eu faço ele bem simples. Eu faço ele bem simples. Eu faço assim. Eu vou iniciar aqui com vocês. Eu vou nesse ponto cheio, esse ponto vago aqui. Faço três pontos. Vou fazer um ponto baixo. Vou fazer um bem simples. Que é pra gente vender mais barato. Por isso que ele se chama tapete econômico. Aí faço duas correntinhas. Venho aqui no meio. Faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas. Vou aqui na varquinha de novo. Faço mais três pontos altos. Se não der certo lá no final, você dá um jeitinho pra ele dar certo. Pra você fechar a carreira. Tá bom? E esse é o meu bico de acabamento. Duas correntinhas. Venho com ponto baixo. Duas correntinhas. E venho com três pontos altos. Ficando assim. Bem simples. Ficando assim meus biquinhos. Simplesinho. Pode fazer aí com calma. Os biquinhos. Faça crochê. Venda. E seja feliz. Interte a cabeça fazendo crochê. E ainda ganhe um dinheirinho. Ok? Deus abençoe. Boa sorte a todos. Tchau. 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 Obrigado.